Fala galera, esse aqui é mais um vídeo, eu tô voltando pouco a pouco com o canal Desculpa se estiver fazendo algum barulho aí no vídeo, vou tentar reduzir esse ruído aí o máximo possível E o vídeo de hoje vai ser concentrado, vai ser rápido, vai ser bem simples e ao mesmo tempo bem explicativo Vou tentar aí dar dicas pra vocês, porque faz um tempo já que eu comecei a iniciar a montagem de um PC Gaming A primeira coisa, eu vou demonstrar pra onde eu comecei, até onde eu vou, o que eu vou precisar, depende dos objetivos que você quer alcançar nesse computador Que você quer montar, se você quer só reformar o seu, dar um upgrade, se você não tem computador ainda Você vai escolher as opções e eu vou te dar os melhores caminhos aí, espero que seja bem legal Então como já é um recomeço aí, entre aspas, deixe seu like aí, eu garanto que o vídeo vai ser bem informativo, bem legal Se inscreva no canal, eu tô precisando muito da sua inscrição, da sua cooperação nesse momento Compartilha o vídeo, véspera de natal aí, então vamos lá, solta o vinho Então galera, como eu comecei a explicar, a montagem desse PC Gaming, você escolhe alguns requisitos A imagem vai estar parada aí, mas você tá vendo aqui que eu tô gravando Eu vou mostrar aqui na tela os requisitos, que você começa a gravar uma árvore, digamos assim Que se espalha por vários caminhos onde você quer começar a montar seu PC Você já tem seu PC, no caso vai ser aqui no canto aqui Você já tem seu PC? O primeiro passo é pensar onde você quer aumentar, onde você quer dar o seu upgrade E o primeiro passo, caso você já tenha no seu PC, desculpa a interrupção Caso você já tenha no seu PC, é pensar o que eu preciso aumentar nele São três coisas, três bases fundamentais Caso você queira no PC Gaming, que no caso o jogo é o objetivo atual Pra exemplo, GTA V, marca GTA V Se eu quero rodar GTA V, que eu vou conseguir rodar GTA V Independente do dinheiro que você gasta, nem que seja no mínimo O objetivo é conseguir rodar a diversão, os jogos Se eu tenho esse objetivo focado, eu quero jogos de tal geração Eu quero todos os jogos de geração Você marca esse objetivo e começa a pensar que os três pilares pra chegar nesse jogo Nesse objetivo, nessa geração É CPU, no caso o processador A RAM, independente de ser qualquer uma das cinco gerações atuais DR1, 2, 3, 4, 5 Independente disso a frequência dessa RAM Também é muito importante A marca o fabricante E a GPU, que no caso é a sua placa de vídeo Independente se você prefere a AMD e a Intel Que provavelmente se vocês quiserem isso Ou deixando nos comentários Eu vou fazer um vídeo diferenciando a AMD e a Intel em tudo Tanto desde o início dos processadores Quem é melhor, quem você vai achar melhor E pra que você vai achar melhor Então, tendo esses três pilares CPU, GPU e RAM No caso mesmo, o processador A memória RAM e a memória de vídeo Não tem nada mais tão preocupante Assim, que vai evidenciar Assim, ó, o jogo não rodou por causa disso O jogo não deixa de rodar por causa do seu HD Claro, rotação importa Isso é um detalhe mínimo Mas os três pilares essenciais são esses E aí, o que que ocorre? Quando eu começar a montar meu PC Eu comecei pelo gabinete Eu ignorei os três pilares Porque o meu computador Ele, vou mostrar mais na frente Ele é uma placa bem antiga Uma placa mãe antiga Uma memória RAM antiga DDR2 Então eu não podia fazer muito por ele Quando eu cheguei com ele no máximo Entre aspas Eu falei assim, ó Deixa o computador do jeito que tá Não vou poder fazer mais upgrade nele A não ser que eu recomece tudo Ou seja, comprar uma placa mãe Comprar um processador Comprar RAM E comprar outra placa de vídeo Então, esses quatro itens essenciais Claro, a fonte vem junto Então são cinco itens Vão ser feitos ainda Tô planejando E depois eu vou até mostrar a vocês O que que eu tô imaginando aí Que eu já planejei bem legal aí E explicar por que disso Eu comecei então pelo gabinete A parte exterior A parte visual Que altera sim no desempenho Não pense que o preço pago por um gabinete Não vale a pena Porque vale a pena sim E eu escolhi por um Bem simples Mas ao mesmo tempo Com custo-benefício interessante Tá na faixa aí de R$269,00 R$300,00 Dependendo de como você for pagar O Multilaser O Ario É o gabinete gamer Um dos gabinetes gamer Que a Multilaser fabrica Esse é o modelo GA133 Você tá vendo ele na caixa Desde o começo do vídeo E eu vou dar uma cortada aqui Rápida Pra mostrar ele em geral A lateral dele é acrílico Você tá vendo aí Só que a lateral Não sei se você percebeu Mas a frente do gabinete Tá aqui E a lateral dele Ele tá ao contrário O que isso indica aí O que você tá indicando Pro anual Em geral A lateral dele é acrílico Você tá vendo aí Só que ela Você foi exposto Sobre o gabinete Ah, eu quero deixar ele na posição Onde eu vejo Que tá dentro dele Vou colocar vários leves Coisas afins Você vai perceber Que essa lateral de acrílico Ela vai estar do outro lado E a Multilaser Deu uma invertida em tudo Tudo nesse gabinete Praticamente Mesmo sendo game Tá invertido E vocês vão entender Um pouco mais na frente Começando pela lateral De acrílico Ela é bem visual Dá pra reparar bastante Tanto no meu reflexo Aqui atrás Quanto lá dentro Do espelho E isso deixa que seja bem visível Tem alguns gabinete que eu não gosto muito Dessa lateral de acrílico Porque ela vem tipo com fumê Com guido fumê E acaba atrapalhando Você quer ver lá dentro Se não teria a lateral de acrílico Então seja sem fins transparente Assim como essa Aqui nós temos a grade Porque nós temos suporte Pra dois coolers De 120mm Nada de colocar coolers de 80mm Esse gabinete aqui Ele é bem contra Coolers de 80mm Tanto que só cabe um Coolers de 80mm Ou de 90mm Se não me engano O resto é tudo 120mm Tem vários A ventilação é um ponto forte Aqui que eu vou citar Bom galera Beleza Eu retirei a tampa de acrílico Aqui pra mostrar pra vocês Tá um pouco bagunçado aqui Mas não reparem na bagunça Como que é o funcionamento Aqui em termos Nesse gabinete Por dentro aqui Essa primeira parte Que eu vou mostrar Essencial É a parte das baias Ele tem três baias De 3.5 polegadas Se não me engano Essas baias são bem funcionais É uma coisa que tipo assim Tem o furamento aqui Pra fazer Pra furamento Se você quiser deixar Muito fixo Mas se for pra remover Facilmente Nós temos uma trava aqui Deixa eu ver Essa trava é o seguinte Eu não comprovo ainda Porque eu não tenho Nenhum driver lá Nenhum driver de DVD De sketch Nada parecido Que eu vou colocar ali ainda Mas o funcionamento Dessa trava é o seguinte Quando eu colocar aqui Essa parte da trava Que vocês estão vendo Se ela estiver reta assim O driver vai entrar Vai entrar pela frente Encaixar E vai ficar fixo aqui Quando eu apertar Essa trava Você viu que ela já não está mais reta Ela fez uma interferência aqui Ela levanta um pouco Ela levantando um pouco Ela deixa o driver sair Tecnicamente Quando eu puxar aqui novamente Aparentemente Essas travas vão fazer o serviço E segurar o driver no lugar dele Lembrando que eu não cheguei a testar Mas essa é a funcionalidade Explícita desse gabinete Para tirar o calor Anticipado por esse SSD de cima E por esses HDs aqui embaixo Porque esses HDs esquentam bastante Não sei se você repara Se você está jogando Ou até utilizando normal HD Stato mesmo Que seja de qualquer geração Ou SSD Eles vão esquentar Então tem que ter alguém Para respirar aí Principalmente se for gamer Que vai ser bem mais utilizado A começar pelo design inicial Aqui do computador No caso do gabinete A gente pode perceber uma coisa A fonte gamer quase sempre Vem para baixo Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar detalhes para você Acho que está bem escondido aqui Mas de fato Eu vou até tentar tirar uma foto Para colocar no vídeo Em algum lugar da tela Aqui por baixo Já veio a furação A grade Tipo essa grade aqui Para que caso a sua fonte Seja mais nova Ou gamer Ela vai ter o cooler Por baixo Sai no ar Essa fonte gamer Como ela é genérica Na antiga Não existia uma ventoinha Tirando o ar Só existia a ventoinha Entrando com o ar Resfriando o circuito Passando aqui por dentro E jogando o ar quente Para dentro do computador Que é algo um pouco errado Tipo você está pegando o ar frio Passa por dentro Refrigera os dissipadores Pega o ar quente E joga aqui dentro Na frente dos HDs Na frente da tua camanha Isso é um pouco errado Então Mesmo que ela fosse em cima Antigamente Esse posicionamento Deixou de ser padrão Não existe mais A não ser que você compre fontes genéricas E que não sejam fabricadas Nesse ano É que o cooler do processador Fique em cima A parte de vídeo Fique mais embaixo Jogando para os bairros Para eles Só que aqui o posicionamento Inverteu Mas mesmo assim É o único gabinete Eu não achei outro Até porque eu não procurei muito Mas eu achei bem estranho Um gabinete onde Inverteu Simplesmente Simplesmente diverteu Cheguei com a placa-mãe Aqui quando eu olhei Simplesmente Estava invertido O cooler do processador No caso a placa-mãe Rodou A placa de vídeo Ela fica Bem posicionada Tanto por cima Enquanto para baixo Não mudou muita coisa E isso foi explicado Um pouco mais adiante Quando eu parei A pensar que Eu posso utilizar Um cooler Que é o único de 80 Que entrou Que é um com LED Que eu tenho Não tenho mais com LED ainda Mas ele e suporto De 120 Que está aqui esperando No meu caso Eu vou até adiantar Aqui para vocês Acho que vocês não vão Poder ver Mas dá para ver sim Aqui em cima Nós temos uma grade Depois eu vou gravar Com o gabinete desmontado A parte visual dele Para vocês entenderem E essa grade Entra um Dois Mais dois cores De 120 Então você pode sim Pegar eles Aqui em cima Nessa grade E fazer com que o ar Saia por eles O ar que está acumulado Aqui dentro Porém No meu pensamento Eu vou fazer Esses dois cores entrando Porque eles vão entrar Com o ar E jogar em cima Da minha padinha Jogar em cima Da parte de vídeo Jogar em cima Dos cabos satos Jogar por aqui Mas aí continua Faltando alguém Para tirar o ar Quem vai tirar o ar Esse camarada Aqui Da frente Que é apenas Um de 120 Eu sei que é muita responsabilidade Para um só de 120 Mas ele vai Fazer o fluxo Ou seja O ar Entra por aqui O ar Entra por aqui O ar Entra pela tampa Refrigerou a galera A fonte vai ser trocada De um jeito Que ela jogue O calor para baixo Então ela não seja De mais ninguém Para tirar o ar Quente dela Temos um Que eu mesmo Coloquei improvisado De 80 Vou colocar Como eles Vocês verem Que eu coloquei Ele jogando O ar de dentro Para fora Então o ar Que ficou aqui Sobrando frio Passou por aqui Circulou também Para resfriar Esses HDs E um futuro SSD Caso exista E o da frente Que vai tirar o calor Todo para ele Joga esse calor Para fora Bom Até então É só isso O que eu percebi No gabinete O gabinete gamer Tem um negócio Que chama Cable manager Cable manufluter Que é Uma manufatura de cabos A organização dos cabos Que não está muito bem Feita aqui Para que Esse computador seja organizado Que é o que eu vou explicar agora E galera Eu estou voltando aqui Para explicar Sobre essa manufatura de cabos E eu virei o gabinete Para o outro lado Para vocês entenderem Que esse lado Onde teria que ser A tampa de acrílico Já que não é É uma tampa Mas ela tem esse design Arrojado Observei bem atentamente Fiquei pensando Que seria Esse lado arrojado Com todo Esse espaço Aqui Fiquei meio pensativo Quanto a isso E aí Quando eu fui reparar Eu percebi isso Eu percebi Galera Que agora O gabinete Aberto Pelo outro lado O visual é vermelho Assim mesmo Espero que vocês Não achem nada estranho O computador Me dava um espaço Grande Cerca de 3 cm Que é um espaço Bem satisfatório Para eu fazer isso aqui Para eu passar cabos Por onde Eu não quero Que eles passem Na tua frente Tanto que aqueles Dois satas Que vocês viram Os cabos O HD Que estão bagunçados E o da fonte Eles não São adaptáveis ainda Porque era do meu computador Antigo O Sato Eu ainda vou comprar Esses cabos De HD Com o tamanho certo Para que ele venha Sobrando E passe aqui Tranquilamente Porque ele está Passando aqui E saindo aqui Para entrar na placa Mãe Que está aqui De uma maneira Muito apertada Então esse espaço Esse cabo Esse Manufator de carro Ela pode ser Feita da seguinte forma Você vai dar Vários nós Aqui Esconder os cabos Tanto que O outro lado Do gabinete É lá E está escondido Por aqui Ninguém viu isso aqui Olha lá Você pode dar Várias voltas Para combinar Principalmente Esses cabos Que são os referentes A ligar o computador Resetar o computador E as luzes Que aparecem no gabinete Esses cabos Eles vêm bem Grandes Bem maiores Para atender Todos os tipos De pokémon Então Várias voltas Foram dadas Aqui De um jeito Que ficou escondido Do outro lado Então Essa é a manufatura De cabos Quanto mais cabos Você puder Passar Para esse porco Aqui Essa parte Essa parte Aqui Quanto mais cabos Você puder Esconder Nessa parte De trás Que ninguém está vendo Melhor Você deixa A ventilação Funcionar lá dentro E esconde os cabos Aqui atrás Para eles não atrapalharem No funcionamento Galera O vídeo está encerrando Então Essa é só Uma primeira parte Se der tudo certo Se vocês gostarem Se vocês deixarem Seu like Eu vou continuar Sobre como Estou montando Esse PC game Pouco a pouco Explicar alguns Outros detalhes A mais Não tenho muito Tempo aqui Para gravar E vou terminar Mostrando aqui Que meu PC Está ajetado Já Eu liguei Só o cabo Da fonte E Outra coisa Que melhorou Foi essa questão Aqui Eu estou gostando Do PC inteiro E Muitos PCs Tem uma fragilidade Contra a estática Eu estou aqui Com os pés no chão Os pés no chão E Nenhuma descarga Nenhuma estática Nenhuma corrente Cortando Passando para mim Mesmo que sejam Componentes Bem antigos Então esse gabinete Ele tem um isolamento Bem legal E mesmo que eu esteja provocando Pedindo Praticamente Para tomar um choque Com ele ligado Nada acontece Então Esse é um detalhe Bem importante Para lembrar Bom Tá aí galera O funcionamento é esse Ele está aqui Funcionando bem Nós estamos A tentar um pouco Barulhento Que ele é antigo Aqui Jogando o ar Com os cores do CPU E o Culer com LED Aqui No interior Normalmente E é isso aí Eu só vou fazer isso Nesse primeiro vídeo Não posso demorar muito Espero que você tenha gostado Deixe seu like aí Compartilhe o vídeo Se você achou legal Comente aí Se você tem alguma opinião Diferente da minha Eu espero continuar Esses vídeos aí Se vocês me apoiarem Se inscreva no canal E se você quiser tirar Qualquer dúvida É só comentar aí E é isso aí Valeu Fala